Olá jovens, olá pessoal. A nossa aula de hoje é uma continuação daquele conteúdo de biologia evolutiva. Na aula de hoje a gente vai ver as transformações ao longo do tempo do planeta Terra, ou seja, a gente vai ver aqui o tempo geológico da Terra, a história do planeta na história natural ao longo desse período em que o planeta se formou até os tempos atuais e as transformações pelo qual o planeta passou, inclusive em relação aos seres vivos, aos ecossistemas, ao ambiente natural. Aqui nessa animação que está mostrando aqui do lado seria como o planeta Terra é, aproximadamente hoje, no seu formato, retirando a película de água, a massa de água. A gente vê aí o relevo, alguns locais mais altos com maior altitude estão em vermelho e os locais com mais profundidade estão em vermelhinho. A Terra não é totalmente redondinha na sua estrutura rochosa. É o planeta rochoso do sistema solar, tal como alguns outros, e diferentemente também no caso dos planetas que são gasosos, no caso, por exemplo, Júpiter. Então, o planeta Terra é um planeta rochoso, a gente está vendo aí um pouco do formato dele. Então, pessoal, a gente vai ver aqui as transformações que o planeta Terra passou ao longo do tempo, ao longo das eras. Isso daí é chamado de organização do tempo geológico. Aqui do lado a gente tem a tabela cronostratigráfica, ou seja, todo o período de bilhões e milhões de anos pelo qual a Terra passou é organizado nessa tabela. Aí, aqui nesse gráfico aqui, à esquerda, a gente tem a passagem do tempo, da direita para a esquerda, do mais antigo até o mais recente, que está aqui o tempo zero, zero milhões de anos atrás. E, quanto mais para cima, maior a diversidade biológica nesse gráfico. Então, a gente observa que lá, quando surgiram as principais formas de vida no planeta Terra, ela foi sofrendo modificações, se diversificando conforme a passagem dos milhões de anos. A gente tem nesses triângulos amarelos o que é chamado aí das cinco grandes extinções em massa. Aqui em amarelinho, as cinco maiores, as Big Five, como é chamado no inglês. Aí, às vezes, às vezes não. Após as grandes extinções em massa, a gente vê que tanto esse verdinho quanto esse cinza aqui no gráfico, eles se reduzem. Após as grandes extinções em massa, tem essa redução. O que é uma grande extinção em massa? É um processo ecológico, geológico, que modifica muito rapidamente no planeta Terra. E aí, não dá tempo das espécies, não proporciona com que as espécies continuem existindo. A provoca a extinção de uma grande diversidade de organismos no planeta. Então, elas provocam ali 60%, 50%, 70% da vida no planeta Terra é extinta. Por isso que são as cinco maiores extinções em massa. Esse triângulozinho amarelo, a gente vê que reduz a diversidade, como eu coloquei aqui, como eu destaquei. E a gente vê que nos últimos milhões de anos, a gente vê que a diversidade na vida da Terra, ela sobe. Ela aumenta, ela se torna um ecossistema mais favorável à diversidade, e a seleção natural promove essa diversificação dos seres vivos. A gente está vendo aqui ao lado a tabela, como é que a gente lê essa tabelinha. Aqui, mais embaixo, a gente tem o mais antigo, e aqui para cima a gente tem o mais recente. O tempo da história da Terra é dividido em éons. A gente tem aqui a primeira parte, é dividida em éons. A gente tem um éon adeano, o éon arcaicos, eles duram bilhões de anos. E a gente tem o proterozoico, e o último éon é esse franerozoico. O éon franerozoico, ele é esse mais recente aqui que a gente está vendo nessa tabela. É aqui onde tem o surgimento da vida e a diversificação da vida no planeta Terra. É o momento na vida do planeta Terra, da história geológica da Terra, em que a vida surge. E se diversifica. A gente visualiza que o éon franerozoico, ele é dividido em eras. Em três eras. A era paleozoica, a mesozoica e a senozoica, cada uma tem uma duração. As eras, elas são subdivididas em períodos. Por exemplo, na era paleozoica, ela é dividida em uma, duas, três, quatro, cinco, seis períodos. E cada um aqui tem uma data aproximada em milhões de anos, que marca ali a passagem de um período para outro. De uma era para outra, ou de um éon para outro. A gente tem a era mesozoica, dividida em um período triássico, jurássico e cretáceo. E assim sucessivamente. A gente tem um tempo dividido nessa tabela para a gente visualizar, conforme os próximos slides, como é que estava o planeta e a vida na Terra, conforme a evolução do tempo, o tempo geológico. A gente vai começar pelo mais antigo, o éon adeano, esse mais antigo, lá do surgimento do planeta Terra. Aí, na sequência, a gente vai vendo os demais éons, até chegar o éon recente, que a gente está, que é o franerozoico. Então, pessoal, a gente vai ver aqui o primeiro éon, né? Éon adeano. E o período dele dura ali do começo da formação do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, até aproximadamente o tempo da vida na Terra, na marca dos 4 bilhões de anos atrás. Ou seja, foi o momento inicial em que não havia a menor possibilidade de haver vida no planeta Terra. A gente vê o planeta em formação na época do sistema solar, da própria formação dos planetas, e especificamente aqui na formação do sistema solar do planeta Terra e da Lua. Como a gente vê nesse diagramazinho, a principal explicação para o surgimento da Lua, né? Um impacto ali inicial de dois protoplanetas, e aí esse impacto se separou um pedaço da Terra que deu origem aqui à formação da Lua, né? E aqui animações que ilustram como deve ter sido ali o início da formação do sistema solar e do planeta Terra, né? Rocha condensada ali formando o planeta em altíssimas temperaturas, né? Rocha líquida. E aí um intenso bombardeio aqui de meteoritos, né? Intensa circulação de asteroides. A gente vê aqui os impactos no planeta Terra. A gente não tem tantos impactos visíveis na superfície terrestre, porque ao longo do tempo eles foram sofrendo erosão também, né? Mas na Lua é bem visível os impactos que a Lua, como estrutura rochosa no espaço sideral, sofreu durante a sua história, né? Na Lua que não tem atmosfera, diferentemente do planeta Terra que ao longo do tempo foi adquirindo atmosfera, que é o que a gente vai ver no próximo Eon. O Eon, chamado Arqueano, ele dura aqui de aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, que está aqui nesse diagrama aqui à esquerda. É o segundo Eon, 4,5 bilhões de anos atrás, até 2,5 bilhões de anos atrás. O Eon Arqueano, né? Ou seja, a gente já tem uma formação do planeta mais, um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje em dia. Ao longo da formação do planeta Terra, uma das explicações da água na Terra, né? É que ele teria vindo de cometas com grande quantidade de gelo de regiões mais distantes do sistema solar. E aí, conforme essas quedas desses cometas no planeta Terra, né? Essa massa de água, ela foi aumentando, certo? E aí foram surgindo os oceanos primitivos, como a gente está vendo nessa reconstituição artística, né? A formação do planeta Terra, o resfriamento, a formação dos primeiros oceanos, claro, aqui em altíssimas temperaturas ainda da Terra Jovem, né? As transformações da atmosfera, como a gente está vendo, aqui metano e amônia eram os principais gases na época do Adeano. Então, aí já aqui no Arqueano, a gente tem que o principal gás aqui passa a ser o nitrogênio e uma certa quantidade de gás carbônico, né? Durante aqui o Arqueano. Que é quando surge o que a gente tem de evidência mais antiga de formas de vida no planeta Terra. Que são essas estruturas aqui chamadas de estromatólitos. Que são rochas construídas em camadas de uma forma que a explicação mais satisfatória é que ela foi feita por atividade de micro-organismo, né? De bactérias primitivas lá de 3 bilhões de anos atrás, 3,5 bilhões de anos atrás, né? Aqui durante o período Arqueano, né? São rochas que ainda hoje existem, são visíveis em algumas praias ao redor do planeta. E aí essas estruturas, os estromatólitos, têm a formação a partir de atividade biológica, né? E aí no caso é a evidência mais antiga das primeiras formas de vida no planeta Terra que surgiram aqui no período Arqueano. Depois do Arqueano, a gente tem o Eon proterozoico. Ele inicia aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás e dura até o ano 500 e até aproximadamente 541 milhões de anos atrás, né? Então ele tem essa faixa aqui de duração. A gente vê durante o Eon proterozoico o surgimento das principais linhagens de vida no planeta Terra, né? Aqui muitos invertebrados nessas reconstituições artísticas, as primeiras linhagens mais antigas aí de animais e de plantas vão surgir nessa época. Aí a gente tem o que é chamado de fauna de diácara, né? Que é um aglomerado de fósseis que foi encontrado aqui aproximadamente no final do proterozoico, já com a diversidade bastante grande de grupos de animais que são encontrados nesse momento e não no momento mais anterior, né? Ou seja, em alguma época aqui do final do proterozoico, a maioria das linhagens de seres vivos que tem ainda hoje no planeta deve ter surgido, né? E uma característica bem marcante do Eon proterozoico é que os organismos capazes de fazer a fotossíntese, eles surgiram, né? E aí faz com que o nível de oxigênio na atmosfera aumente. Ou seja, foi quando surgiu aqui o oxigênio na atmosfera do planeta, no Eon proterozoico. Inclusive, tá aqui a aparência do planeta nesta época, né? Depois do Eon proterozoico, a gente entra no último Eon, que é o atual, certo? O Eon fanerozoico, que tá aqui ele, né? Esse grande Eon aqui, ele dura, inicia aproximadamente 542 milhões de anos atrás e dura até o tempo recente, certo? Então, ele vai ser dividido em três eras, era paleozoico, era mesozoico e era senozoico. A gente vai ver, a gente vai iniciar o Eon franerozoico a partir da primeira era, né? Que começa aqui embaixo, paleozoico, em 542 milhões de anos atrás, no primeiro período, que é o período cambriano, que a gente já vê aqui, ó. Então, um evento bem marcante aqui desse primeiro período da era paleozoica é a explosão do cambriano. Explosão por quê, né? Não é, no caso, uma explosão química ou física, né? Significa que uma grande diversidade de organismos surgiu, né? As linhagens mais antigas dos filos de animais e plantas que a gente tem hoje em dia, né? Surgiram nesta época, né? Por isso que se diz que é uma grande explosão do cambriano, ou seja, uma grande proliferação de diversidade de organismos, tal como a gente está vendo aqui nessa reconstituição artística, né? Artrópodes, quinidários, corais, né? Poríferos, algas e assim sucessivamente. Cambriano. Após o cambriano, a gente tem o segundo período da era paleozoica, que é o ordoviciano, né? Tem uma transformação num planeta, aí a gente vê que começam a surgir as linhagens de animais cordados, que é um filo dos animais, em que vai surgir estrutura de crânio, né? Esqueleto, são os vertebrados, aí surgem a linhagem dos peixes, né? Aqui num ambiente aquático, a vida predominantemente aquática, né? Melhor dizendo, exclusivamente aquática ainda nesse momento, né? E aí, depois do período do ordoviciano, a gente tem o período siluriano, que quando vai surgir aí as primeiras plantas, a partir de algas ancestrais, colonizando aqui também o ambiente terrestre, certo? As primeiras linhagens de plantas para colonizar o meio terrestre, o meio terrestre e também animais, né? A gente vê aqui uma grande diversificação de animais do grupo dos artrópodes, dos peixes, né? Os primeiros animais passam a ter condições de viver num ambiente terrestre, graças também às mudanças de atmosfera, principalmente relacionadas à disponibilidade de oxigênio, né? Para fazer a respiração do ambiente terrestre. Depois a gente tem o período devoniano, há 416 milhões de anos atrás, uma grande diversidade de linhagens de peixes, por isso que é apelidada a Era dos Peixes, né? O período devoniano dentro da Era Paleozoica. Tem o surgimento dos primeiros anfíbios, que são linhagens ali mais ou menos próximas de peixes, que têm nadadeiras carnosas e conseguem se locomover no ambiente terrestre, né? Tem estrutura que favorece a respiração no ambiente terrestre, em vez de ser exclusivamente aquático. Aí são as linhagens mais antigas de anfíbios. E uma grande diversidade de artrópodes aí no ambiente terrestre, né? Libélulas gigantes, por exemplo, como a gente está vendo aqui no Carbonífero. Tem a formação da Pangea, 359 milhões de anos atrás, quando começa o Carbonífero. Proliferação ali das primeiras florestas, né? No caso ali, floresta de samambaias, por exemplo. Samambaias ancestrais, né? É chamada ali a Era dos Anfíbios, né? A gente está vendo aí algumas imagens para fazer essa ilustração. Aí a gente tem aqui na sequência o Permiano. Está aqui a formação da Pangea, né? Está aqui o Permiano, 299 milhões de anos atrás. O continente único, que é a Pangea, e o oceano único, que é a Pantalaça, né? Aí a gente tem aqui a formação de florestas de samambaias, as florestas da época, né? Árvores de grande porte, as samambaias já existiram, né? Esses organismos, hoje as samambaias são de pequeno porte em relação a essa época. O surgimento aqui de linhagens dos répteis, né? Inclusive, nessa época do Permiano, do Carbonífero, foi quando houve a formação do carvão fóssil, né? Que são plantas de plantas parentes ali das samambaias, né? As samambaias das linhagens iniciais, lá na época do Carbonífero. A gente entra, pessoal, agora na Era Mesozoica, dividida em três períodos, né? A Era Mesozoica começa a lei 251 milhões de anos atrás, e vai até na faixa dos 65 milhões de anos atrás, né? É a duração aqui da Era Mesozoica. O primeiro período é o Triássico, né? Onde a gente vai ter a diversificação, o surgimento dos primeiros dinossauros e os primeiros grandes répteis, né? Diversificação a partir de animais de quatro membros, os tetrápodes, que são bem próximos também dos anfíbios, né? Dinossauros, pterossauros, né? Os répteis voadores, e os primeiros mamíferos aqui também, né? Se concentrando a sua atividade na parte noturna, né? Florestas já são de coníferas, ou seja, são árvores muito mais bem adaptadas para o ambiente terrestre, as diminospermas. E aí elas conseguem ter um sucesso melhor, né? Um sucesso maior do que as samambaias, que são pteridófitas. Depois do período Triássico, a gente tem o período Jurássico, né? O mais famoso aí dos filmes, e inicia aproximadamente 200 milhões de anos atrás. É a Era dos Grandes Répteis, certo? A gente tem a separação da Pangeia, como a gente está visualizando aqui nessa imagem. Formando aí dois grandes continentes, né? A Eurásia e a Gonduana. Os dois grandes continentes surgidos a partir da separação da Pangeia. A gente tem o surgimento das primeiras linhagens de plantas com flores, que são as angiospermas, certo? Lá da botânica. Primeiras aves também, né? Surgido a partir de uma linhagem lá de dinossauros. E mamíferos também. Surgido a partir de uma linhagem inicial lá dos ancestrais dos répteis, né? Jurássico. Ele continua depois com o Cretáceo, surgido ali, iniciado aproximadamente 146 milhões de anos atrás. Diversificação das aves e dos mamíferos. Está aqui as aves tendo surgida, né? E se diversificada a partir de dinossauros e de mamíferos também, né? Lembrando que os mamíferos, em geral, de pequeno porte. Ali é o diversificação de plantas com flores, né? As angiospermas passam a ser as principais plantas dominantes no ambiente terrestre, né? Que são as plantas com flores, as angiospermas. Na sequência, o final da Era Mesozoica, 65 milhões de anos atrás, é marcado aí pelo meteorito que causa um impacto aí no planeta. Ele tem como vestígio a cratera de impacto lá no México, a cratera de Chicxulub. Deve ter sido a principal causa da extinção em massa aqui do final do período mesozoico, que inclusive causou a eliminação dos grandes répteis, tal como os dinossauros, né? Os grandes répteis do grupo dos dinossauros. Hoje, a única linhagem de dinossauros que a gente tem são as aves, né? E aí, a Era Senozoica tem início, depois desse momento aqui, as transformações ecológicas, geológicas, atmosféricas, né? Provocou essa grande extinção em massa, vulcanismo, né? Entre outras. Iniciou a Era Senozoica, que dura até os momentos atuais, né? A Era Senozoica dividida aqui em três períodos que a gente vai ver aí na sequência. É a era que a gente vive atualmente, a Era Senozoica. Ela iniciou lá atrás, no período Paleógeno, 65 milhões de anos atrás, logo após a extinção dos grandes répteis. Surgimento de linhagens de aves de grande porte, né? Como o Avestruz, o Cazuar, que são chamadas aí as aves do terror, de grande porte. Predomínio dos mamíferos, né? Desenvolvimento de muitas linhagens de plantas com flores, tá? E a reconstituição artística da época, de como deve ter sido. Após o Paleógeno, a gente tem o Neógeno, que é iniciado ali aproximadamente com 23 milhões de anos atrás. A flora, que são as plantas, já é bem semelhante ao que a gente tem no planeta atual. A gente tem o que se chama de Mega Fauna, ou seja, grandes mamíferos de grande porte, né? Vivendo no planeta. O Mastodonte, preguiça gigante. O Eremotérion, que é aquela preguiça gigante. O Glyptodonte, que é aquele tatu, do tamanho de um fusca, né? De um carro. A gente tem aí que é o momento em que as Américas, que estavam separadas, vão formar um continente único. E dentro do Neógeno vai surgir os Aminíneos, que é a linhagem da qual vai surgir os animais, né? Os organismos, as espécies, ali bem próximas ao ser humano e o ser humano também. Depois do Neógeno, a gente tem o Quaternário, que é o período mais recente e atual, que a gente iniciou lá em 2 milhões de anos atrás e dura até hoje, o Quaternário. Tem especialistas que dizem que a gente está numa quarta era do Cenozoico, que é o Antropoceno, certo? Antropoceno. Porém, a gente vai ver aqui como sendo a última e atual período da era Cenozoica, como sendo o Quaternário, iniciado ali 2 milhões de anos atrás, 2 milhões e meio de anos atrás, né? Planeta já bastante semelhante ao atual, né? Aconteceram também no Quaternário as últimas glaciações, a diversificação e o predomínio do Homo sapiens, como os principais hominídeos aí no planeta, né? A gente tem, por exemplo, aqui animais já muito parecidos com as linhagens atuais, né? Lembrando que essas imagens todas são reconstruções artísticas, né? Então, pessoal, a gente viu aí na aula de hoje a evolução do tempo geológico da Terra nos éons, eras e períodos principais, né? Ok, pessoal? Um abraço, bons estudos. A gente se vê na atividade de fixação desse conteúdo. Valeu! E aí